Cozinhar é igual aprender a nadar, tá entendendo? Igual aprender a nadar. Você não vai pegar e já sabe nadar, sair nadando borboleta. Ô, golfe, mesma coisa. Pô, golfe, você não sabe. Você já viu alguém fugindo de tubarão lá do borboleta? Hein? Fui um tubarão! Vai afundar, se joga! Vamos para a cidade! Estou vendo o caio do porto. Vamos, crianças! Nem o Capitão Marvel, meu querido! Nem o Capitão Marvel! Então, nunca fuja de tubarão. Pintou o tubarão? Vai no crau!